Está a gravar? Quem diria que um dia... Desculpa, vamos a gravar. Quem diria que um dia... Esquece-me sempre do segundo acorde, mas isto agora vai. Um, dez... Quem diria que um dia voltava a ver Raquel? Fiquei parado e pouco lhe falei. Há quanto tempo não te via? Julguei até já ter estancado a hemorragia. Mas ao que eu vejo o tempo não passou. Como era bom contar-te o que eu sentia. Mas vejo que a conversa vai ficar para outro dia. Por hora só me sai Raquel. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL